E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Meu nome é Isadora. E sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. O vídeo de hoje é sobre os nossos gastos, né? O meu e da Isadora. Então vão ser os gastos de um casal. E o gasto atualizado, porque já teve vídeo no canal dos nossos gastos há um ano atrás, isso mesmo? Isso mesmo. Então esse ano... Uuuh, que frio! Então os gastos desse ano, de 2023, vão ser... A gente ia gravar o vídeo andando na rua, como sempre, como vocês já estavam acostumados, mas tá muito frio, não tá amor? É, e pra quem gosta de vídeo na rua, dá aquela curtida, porque tá sofrido hoje, não tá amor? A gente vai ver se procurou algum lugar, pra gente sentar, tomar um café e ficar lá, sequecendo, porque sinceramente não dá não. Hoje não dá pra andar não. Esse foi o lugar que a gente resolveu se acolher. Espero que esteja aberto, não é? Ainda tem isso, é verdade. Olha, a gente escolheu sentar aqui fora, porque hoje tá tendo jogo. Então, lá na parte interna, tá todo mundo assistindo o jogo e tá mó barulheiro. Aqui tá mais tranquilo, tá mais calmo. E olha que interessante, além dos aquecedores externos, né, que são virados pras mesas, eles também distribuem os blankets, né amor? A gente vai pegar o meu aqui. É, pra você ficar embrulhado aqui, enquanto toma o café, enquanto se serve. É muito legal, olha aí, tem um aqui pra mim também. Em cada mesa tem um blanket pra você sentar e se aconchegar, né? Não passar frio. Sim. Então, pra acompanhar esse friozinho aqui, nós pedimos aqui duas coisas pra dar uma esquentada. Um hot chocolate e um Irish coffee, que é o café irlandês. Esse café irlandês, ele é basicamente feito de que, Neger? Basicamente feito de uísque, então é bem irlandês. Então, vamos falar de finanças, não é mesmo? Eita. A gente vai dar aqui uma atualizada pra vocês de como vem sendo os nossos gastos, tá? O meu e o da Isadora, então a gente vai basear esse vídeo nos nossos gastos. Porém, é claro que a gente vai citar aí um pouco dos gastos que nós temos visto, né? Nos nossos amigos, nos nossos conhecidos e nos inscritos, né? Que chegaram recentemente. Sim, isso mesmo. E vamos falar um pouco da nossa rotina, porque não tem como a gente falar o valor do supermercado, sendo que a gente não cozinha todo dia. Então, até a nossa rotina a gente vai comentar, né? Isso mesmo. Então, a gente vai explicar tudo direitinho pra vocês poderem entender a como chegou nesse valor mensal de gastos, não é verdade? Porque a gente vai tratar agora aqui dos gastos mensais no ano de 2023 aqui na Irlanda. Eu acho que o primeiro gasto e o mais importante, assim, o mais significativo de qualquer orçamento é o aluguel, não é? Sim, porque não adianta, né? Se você tem um aluguel nas alturas, né? O valor extremo, você vai ter que economizar o máximo nos outros itens, né? Quando a gente fala de aluguel, o nosso, ele ainda é um aluguel antigo, é um contrato antigo e eu acho que por esse motivo a gente paga relativamente baixo no valor do aluguel. Sim. Por quê? Eu já vou falar logo de cara aqui o valor do nosso aluguel. Por exemplo, nós dividimos a casa com mais um casal. O valor desse apartamento, ele custa 1.200 euros, certo? Então, esse valor dividido pra cada casal fica 600 euros por casal. Então, esse é um valor que ele não é tão pesado, tá? E isso a gente tá falando aqui pros padrões de Limerick, né? Levando em conta que Dublin é muito mais caro que isso, Dublin é a capital da Irlanda. Então, esse é o nosso padrão aqui em Limerick. Porém, essa é a realidade da maioria das pessoas, desculpa te interromper. Não é. E esse é um valor que a gente paga desde quando a gente chegou aqui em Limerick. Então, esse é um valor antigo, né? Que a gente já, nosso, todo o nosso planejamento já é em cima disso, desde quando a gente chegou. Tem muita gente que tá chegando agora que não tá sendo essa realidade. Tá pegando o mínimo aí 700 e pagando no máximo aí 950 num quarto. Então, o nosso valor de aluguel mensal é 600 euros por mês. Porém, se você quiser se basear, colocar uma média aí, como a Isadora disse, a gente já viu valores aqui que vão de 700 a 950 euros por mês no valor de um quarto. Então, se você quiser deixar aí no meio aí e começar a contar aí com o valor de aluguel a 800 euros, eu acho bem relativo, né? Eu acho bem plausível, na verdade. Porque aí, se for menor, você já economizou, não é? E aí, se for mais, pelo menos você já tava contando pelo menos aí até os 800. Sim. Então, 600 euros é o gasto inicial aí do nosso orçamento mensal. O segundo item aqui dessa lista é a energia. A energia é algo que aumentou muito. Acho que, sei lá, dobrou, não foi? Foi, foi. Muito alto. O tanto que a gente comentou no último vídeo que o governo, esse ano, ele ajudou com 600 euros. Ano passado foi 200. Então, esse mês de dezembro, acho que foi a maior energia, assim, que a gente já pagou, né? Isso. A maior conta de energia. Foi o maior valor que a gente já pagou nesse tempo todinho. Quanto foi o valor do mês passado? Foi 381 euros. Eu ia falar reais. 381 euros. Foi muito, cara. Então, foi muito, porque geralmente as pessoas pagam esse valor a cada dois meses, né? Isso. Então, mas aí, novamente, nós pagamos esse valor por mês. Esse foi o valor mais alto que a gente já pagou até hoje. Então, a gente está até colocando ele aqui, que é para vocês realmente terem um valor de gasto já alto, né? No inverno, né? Já prevendo, porque é o inverno, isso mesmo. Porém, nós dividimos também esse valor com outro casal que mora com a gente. Então, nós só pagamos a metade desse valor. Sim. Mas, colocando um valor médio, assim, que no verão a gente já chegou a pagar 130, 160. É. Então, vamos colocar uma média de 200 euros de energia. Isso. Então, o nosso orçamento está contando com essa faixa. 600 de aluguel mais 200 de energia, né? Considerando que no verão a gente paga menos que isso e no inverno a gente paga mais que isso. Então... Sim. A questão da energia varia muito com o seu plano, porque o nosso plano é a Bosch Gás, né? Assim que fala. Uhum. E no domingo é gratuito. Isso mesmo. Então, é aquele gratuito, mas só que a gente também trabalha no domingo. Então, não tem como usufruir, né? Sempre. É. Então, sempre veja qual é o melhor plano pra você. Aqui na Irlanda, você basicamente pode escolher qual companhia de energia vai fornecer energia pra sua propriedade. É muito fácil e é muito simples também de fazer isso. É como se você estivesse escolhendo uma operadora de telefones celulares aí no Brasil, né? Se você quer ficar com a Vivo, quer ficar com a Claro, com a TIM e por aí vai. Nós fizemos a nossa pesquisa, nós vimos qual era que dava mais vantagem pra gente. Então, a gente acabou optando por um plano de energia, um plano de... É. Um plano de energia que deixava o domingo gratuito pra gente e os outros dias da semana a gente pagava normalmente, né? Por que a gente escolheu o domingo? Porque a gente cogitou, né? Lavar roupas, secar roupa, fazer tudo que tinha pra fazer relacionado a gastos... Basicamente com lavagem de roupa, né? Que é o que mais gasta energia. É a máquina de secar. Máquina de lavar e de secar, né? Puxa muita energia. Então, a gente se programa pra tentar lavar roupas aos domingos, né? Já que é gratuito, então é o dia que a gente aproveita pra poder fazer tudo isso. Enquanto isso, a gente paga energia normal durante o resto da semana todinho. Só que tem outros planos que, por exemplo, você pode pagar um valor X durante o dia e um valor Y durante a noite. Geralmente é mais barato durante a noite, né? É, aí que o pessoal aproveita pra lavar roupa, ligar aquecedor, programar, né? Pra ligar, eu acho que é das 10 ou é das 11 da noite até as 4 ou 5 da manhã. Isso. É, porque varia muito. Vai de acordo com o plano. É. Então, já saiba disso. Quando você estiver por aqui, você também pode se programar pra poder tentar economizar aí nos seus gastos mensais. Então, vamos passar pro próximo tópico. Nós gastamos, em média, 200 euros de energia. O próximo tópico é o quê? Supermercado. É algo que a gente gasta bastante, desde quando a gente chegou aqui. Toda vez que a gente revisava gasto, o Gabriel falava, amor, eu não abro mão do supermercado. Então, realmente, a gente nunca abriu mão. A gente gasta, em média, de 70, 80 euros por semana. Uhum. Então... E pode ter gente que vai falar que esse valor ainda tá barato. Por quê? Porque esse valor ainda tá barato? 70 ou 80 euros? É porque a gente não cozinha, não almoça juntos, né? Porque eu almoço no meu trabalho, eles dão a comida e o Gabriel come na rua, né? A manche. Isso. Então, vocês viram até aí nos últimos vídeos, a gente postando uns vouchers que a gente ganha, né? De revistinha, essas coisas. Aí a gente tenta economizar assim também. O Gabriel pontua também na Subway, né? No Subway. Aí ganha. Pra ganhar sanduíche de graça. Ganhar sanduíche. Então, a gente tem um bom café da manhã, de manhã e... E janta. E janta. Isso. Então, a gente já provou de tudo, né? Ali do supermercado. É. As coisinhas boas que a gente nunca provaria assim no Brasil. Então, a gente já provou. Então, o nosso mercado dá aí o mês 280, né? São 280 euros mensais aí que vão pro supermercado, né? Essa é a nossa média. Considerando ainda que a gente não almoça em casa, como a Isadora falou. Então, se você for fazer todas as refeições em casa, esse valor ele pode subir, viu? Sim. O próximo item é a internet e a TV. Não é um item que é essencial pra todo mundo. Muita casa não tem TV, né? E nem internet, né? Porque a internet dos celulares, as internet dos planos de celulares aqui pela Irlanda, você paga um valor por mês ali e tem internet ilimitada. Então, dá pra você assistir só Netflix, YouTube, ouvir música, fazer tudo que você quer. Porém, onde a gente mora, o sinal não é tão legal assim, né? Muito ruim. E nós também trabalhamos com a internet, a gente tem que fazer upload de vídeos, a gente gosta de assistir TV, assistir Netflix e tal. Nós contratamos também um plano de TV a cabo, que a gente também pode assistir televisão irlandesa. Então, isso é bem legal, principalmente quando você tá querendo evoluir o seu nível de inglês. Isso ajuda bastante, né? Ficar assistindo noticiário. Nas propagandas também, você acaba pegando toda a pronúncia exata, né? As gírias que eles usam, né? Então, é muito bom, é bem legal. A gente curtiu bastante e por esse motivo, pela internet e pela TV, nós pagamos aí o valor de 32 euros mensais. Dividindo com outro casal, né? Isso mesmo, considerando que a gente ainda divide com outro casal. Agora vamos pro próximo tópico, é o táxi da TV. Se você ainda não assistiu o vídeo no canal, tem um vídeo aí explicando o que é isso. É porque, basicamente, pra você ter um aparelho de televisão aqui na Irlanda, não importa se você vai assinar TV ou não, se você assiste TV a cabo ou não, não importa. Se você comprar um aparelho de televisão e colocar ele dentro da sua casa, obrigatoriamente você tem que pagar uma taxa pro governo irlandês referente ao uso desse aparelho televisor. Sim, e isso gerou muitas dúvidas das pessoas falando se elas são obrigadas a pagar essa taxa. A resposta é sim. É sim, você tem que pagar se você tem esse aparelho. Bem futuramente eles vão começar a cobrar taxas de outras coisas, né? De monitores de notebook, computador. Então... Eles vão começar a querer cobrar... Bem em breve, né? Em breve eles dizem que tem um projeto pra taxar outros aparelhos, né? Sim. Como projetores, monitores e afins, né? Tudo que dê pra você assistir alguma imagem, né? Sim, mas só que quando você começa a pagar todas as taxas do país, você também começa a ter alguns benefícios, porque... Você cria crédito, né? Você cria um vínculo, né? Um crédito. Porque até mesmo pra você se naturalizar aqui na Irlanda, você precisa apresentar os seus taxas, né? O que você pagou a TV e isso vai gerar um ponto, né? Tipo, um exemplo, é 10 pontos, então vai dar uma contribuída. Isso, porque você tá colaborando com o país e por aí vai, é assunto por outra hora. Então o valor dessa taxa mensal, ela é de 13 euros, mas como nós dividimos com outro casal, nós pagamos apenas 6,50. Ó, foi gol. Então, próximo tópico? Vamos. O próximo... Transporte. Então. O transporte, muita gente já percebeu no vídeo, comenta aí quem percebeu que a gente já vendeu o carro. Então agora, vamos comentar um pouquinho quanto a gente gastava de carro e agora, quanto a gente tá gastando de ônibus. Tínhamos um carro, né? Mas nós decidimos vender basicamente pela economia, né? A gente viu que não precisava mais de ter esse carro, ele tava sendo realmente um elefante branco, ele contribuía bastante pra que as nossas despesas, elas aumentassem, né? Sim. Todo mês. Mas basicamente é, pra você manter o carro, além da gasolina, nossa gasolina, ela girava em torno de 250 euros mensais, somente pra ir pro trabalho, fazer uma coisinha aqui, outra ali, ir no centro. A gente não andava realmente muito de carro, a gente basicamente ia trabalhar. Isso é contando 100 viagens. Se a gente fosse fazer alguma viagem, esse gasto subia bem mais. Então a gente gastava cerca de 250 euros só com gasolina, aí também tem a taxa que você paga anual do veículo, e também tem o valor do seguro, que também é anual, e todo ano também você ainda tem que fazer uma vistoria anual no veículo. E vocês viram que é o perrengue da vistoria, né? Que a gente foi, reprovou, voltou de novo. Isso mesmo. Então era um gasto, assim, realmente que não tinha mais pra que a gente ter ele, entendeu? E agora, andando de ônibus, já que a gente nem anda tanto assim, normalmente a gente só utiliza pra ir pro trabalho, e quando a gente vai no centro da cidade, e nós quase não saímos de casa tanto assim, né? Sim. Nós gastamos basicamente 1,35 no valor da passagem, de cada uma, né? Porém, se você tiver aqui como estudante, você vai pagar menos de 1 euro, não é verdade? Sim, custa 65 centos, então vale super a pena, é o mesmo preço, você solicita na universidade, né? Isso, você leva sua carteirinha de estudante lá, leva seus documentos, tudo certinho, e eles vão emitir também um cartãozinho pra você pagar meia aí no valor do ticket, né? No ônibus, mas basicamente, o nosso valor médio mensal, nós estamos gastando com o transporte, tá dando aí cerca de 8 e 10 por dia, né? Trabalhado, o que dá 162 euros no final do mês, ou seja, foi uma economia gigantesca, né? Nós não nos arrependemos de ter feito ela, e nós estamos muito felizes, até porque a gente gosta de dinheirinho sobrando no final do mês, né? Então foi um jeito que a gente viu de economizar e driblar aí essa inflação, já que tá tudo aumentando, a energia, a alimentação, então nós cortamos o gasto justamente aí, né? O próximo tópico é as saídinhas, que o Gabriel ama, mas quem não ama as saídinhas? Então esse gasto, né, são de restaurantes e saídas, fast food, essas coisas, então a gente colocou uma média de 70 euros, que já é um valor... Baixo, é baixo, porque tem gente que sai direto aí, vai pra pub, fácil gastar isso numa noite de pub. É, porque a gente se baseia, nossa, é gula, a gente se baseia em comida, pessoal, né? É, drinks, essas coisas, né? É mais caro. É mais caro. A gente não bebe esses drinks e tal, então não faz diferença pra gente. Mas basicamente você, toda vez que for fazer uma saída, você vai gastar cerca de 50 a 80 euros no restaurante legal, tá? No restaurante bacana. Como é que vocês vão perceber, as comidas não tem tanto sabor, então a gente prefere ir num lugar legalzinho e tal, só que isso... No italiano, num restaurante bacana. Mas essa saída a gente já estipulou, que é uma vez por mês. Isso mesmo. Então, pode, possa ser um valor alto, né, pra quem tá chegando, mas pra quem já tá aqui... Há um bom tempo esse valor não é nadinha, tem gente que gasta muito mais que isso por mês com saída, e aí a gente colocou uma média aí, de 70 euros por mês, né? Porque tem meses que a gente gasta 80, tem meses que a gente gasta 50. E um restaurantezinho, fast food, tipo um hambúrguer, uma coisa, você gasta de 10 a 20 euros. Isso. Então faz aí seus cálculos, o quão é importante essa saída pra você. Se você é daqueles que costuma sair pelo menos uma vez por semana, pode multiplicar esse valor aí. Se você quiser sair toda semana aí no restaurante legal, pra um casal, vai custar aí de 50 a 80 euros. Agora, se for num fast food, vai te custar aí de 10 a 20 euros um fast foodzinho legalzinho, né? Ah, isso mesmo. E aí, o último item, não menos importante dessa lista, é os créditos dos telefones, né? Ah, sim. O crédito do celular. Então, basicamente, nós vamos gastar aí cerca de 20 euros por mês, e eu acredito que você também vai gastar esse valor, né? Pra contratar um plano igual esse que a gente usa, por exemplo, que é o da Tree, né? Nós já recomendamos ele outras vezes aqui no canal. É tudo ilimitado, tudo tranquilo, e dá quanto tempo? Dura quanto tempo? Dura 28 dias. Então, você tem que se planejar, porque às vezes você vai ter que gastar 20, 40 um mês, né? É. Antes de virar um mês, você gasta, né? É. Às vezes eu fico sem crédito, porque no meu serviço tem Wi-Fi e em casa tem Wi-Fi. Então, às vezes eu fico sem crédito. É. Então, é isso. Agora a gente vai colocar pra vocês aqui o valor total dessas nossas contas, que juntando tudo isso aí que a gente gastou por mês, isso se baseando no nosso valor, tá? Então, ficou R$1.390,50. Então, esse é o nosso valor mensal aí de gastos atualmente. Então, tem pessoas que estão gastando muito mais que isso, tá? Mas é você saber jogar também, né? De acordo com o momento. Nós fizemos os nossos cortes, nós temos os nossos gastos que a gente prioriza e outros que a gente acha que é desessencial, né? É desnecessário, na verdade, desessencial. Claro, não sai. Que é desnecessário. Então, tudo que a gente acha desnecessário, a gente não faz muita força e nem questão de manter ele, não. A gente corta mesmo. E lembrando que o que mais pesa aqui nesses gastos é o seu aluguel, tá? Nosso aluguel, lembrando aqui, recapitulando, é 600 euros por mês, mas você pode colocar 800 aí numa média mensal aí, que é bem provável que você vai encontrar valores muito próximos a esse, de 800 e não mais de 600, como é o nosso. Sim. Muita gente vai comentar, né? Que os seus gastos não são esses. A gente até pede que vocês comentem quanto é o gasto de vocês, né? Por favor. É só saber, ter uma ideia. Isso. Eu sei que tem muito ao pé por aqui, então, o ao pé já mora com a família, então, economiza com aluguel, economiza com alimentação, ganha menos, né? Mas aí já dá equilibrado e o pessoal consegue saber, né? Quanto é que ganha. Então, se você estiver por aqui e quiser compartilhar quanto é que está dando aí seus gastos mensais, fique à vontade, por favor. Seja seus gastos astronômicos ou bem mais baratos que esses, não importa. Compartilha aqui com o pessoal, que é para o pessoal ter uma noção, né? De gastos. E é isso. Não é isso? E aí? Vamos falar o salário? Tchum! Nada no vídeo. Ficou preto. Tchum! Salário. Não, isso daí fica para outro vídeo. Em outro vídeo a gente vai começar a falar um pouco sobre um assunto que o pessoal está questionando muito ultimamente. Como que vocês estão ainda aí pela Irlanda? Acabou o vício de estudo de vocês ou não? Como que está a situação? Então, em outro vídeo nós vamos trazer tudo isso. Vamos falar do nosso salário, do nosso atual salário aqui na Irlanda e tudo mais. Os gastos vocês já sabem. O Gabriel já até comentou quanto é que você ganha por hora no vídeo. Já, já comentei. É só fazer o cálculo aí que vocês descobrem. Que eu fico soltando as coisas aqui. A gente não esconde muita coisa não de vocês. Nada, na verdade, né? Então é fácil você descobrir tudo sobre a nossa vida. E é isso. Bora embora? Bora. Tomar nosso cafezinho. Tomar nosso cafezinho aqui. E a gelou. Meu feedback do Irish Coffee. Eu fiquei bêbada no primeiro gole. É muito forte. É muito forte. Muito forte. Nossa, você já provou, não foi? Já, já. É a primeira vez que eu provei. Nossa, eu fiquei tontinha no primeiro gole. Eu nunca tomei o uísque também. Outro gole. Outro gole. Então, é isso. É isso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.